Precisou crescer a coleção? WhatsApp e Instagram na descrição do vídeo, beleza gente? Hoje eu venho trazer pra vocês mais algumas coisas aqui que vão pra venda, tá? Vão estar disponibilizados aí nas minhas redes sociais pra venda e todos os itens colecionáveis, tá? Quero agradecer o Renato Ishikawa lá do Japão, que é a nova parceria do canal, já é a segunda caixa que ele manda aqui pra mim de itens extremamente conservados lá do Japão, tá? A primeira caixa infelizmente não deu pra me filmar pra vocês, porque eu tive problemas com o celular e com o computador e eu perdi. Mas foi ó, essa caixa aqui ó, lotada cara, eu acho que veio uns 50kg aqui de game. E sobrou algumas coisas e hoje veio uma segunda caixa, tá? Só que essa caixa aqui ela veio um pouco menor do que a primeira. E eu vou mostrar pra vocês o conteúdo dessa caixa que veio hoje e o que sobrou da caixa grandona aqui, tá? Sobrou coisas legais ainda, beleza gente? Então antes de mais nada já deixa aquele like aí no canal e se inscreva se não for inscrito, beleza? Vamos ver o que chegou aí na caixa. Ó, a começar com um item que tá se tornando cada vez mais difícil de encontrar, hein? Controle original de Playstation 3. Esse item aqui tá ficando cada vez mais difícil de encontrar e em boas condições, né? E sabe, né? Esses itens que vêm lá do Japão o pessoal cuida muito bem. Olha só o nível de cuidado e de conservação que está esse item, né? Esse e os outros, né? Deixa eu focar aqui. Bom, primeiro foi o controle. Ó, esse aqui é o controle branco original de Playstation 2. Que também serve lá no PSX, né? Olha que show de bola, hein, gente? Conservadaço. Mais um controle aqui original. Só que esse aqui é transparente. Esse aqui é diferenciado também, hein? Olha. Que show esse controle, hein? Controle original de Playstation 2, que serve no Playstation 1 também, tá? Mais alguns itens aqui, ó. Jogos originais de Playstation 1. E agora os meus favoritos, ó. Jogos originais de Playstation 2 do The King of Fighters. A minha franquia preferida, né? Ela e Donkey Kong. Olha só, esse aqui é um... É a edição Orochi Collection. Que tem desde a 95 até a 97, né? Onde durou aí o Orochi. Tá com um lacrezinho aqui. Não vou abrir agora. Depois eu vou checar o que é esse lacre, tá? Tem mais um aqui, ó. The King of Fighters 2000. Olha só que legal, hein? Um dos melhores The King of Fighters... Ô, desculpa. 2002, tá? Um dos melhores The King of Fighters aí. Do Playstation, né? O gel e etc, né? Vamos lá. Porque esse saiu em vários, né? Playstation, né? O gel. É, Dreamcast. Então, ó. Mais um aqui, ó. Mais um The King of Fighters 2002. Olha que showroom desse que tá focando aqui. Legal. Tá focando. Esse aqui eu não sei se ele tá lacrado de fábrica. Depois eu vou analisar melhor, tá? The King of Fighters 2003. Essa daqui ela não foi tão bem querida pelos jogadores. Eu também não joguei muito, não gostei muito dela. Porém, é um item raro, né? Que ficou raro hoje em dia. Vamos lá. Valkyrie Profile. Bonitão também, ó. E mais um The King of Fighters 2003. Essa daqui está aberta. Dá pra mostrar pra vocês, ó. Vem aí o jogo e o manual. Tudo certinho. Olha que show de bola, hein? Eu acho que eu vou ficar com um The King of Fighters pra mim, que eu sou fã. Vamos lá. Pra quem gosta também, ó. Outra franquia muito boa. Biohazard. Aqui é o Resident Evil. Aqui do... Da América, né? Biohazard era chamado apenas no Japão. E tá aqui, ó. Esse é o Biohazard 2. Infelizmente tem um quebradinho aqui, ó. No transporte, né, gente? Infelizmente esses itens acabam se quebrando. Mas é só a capinha que acaba se quebrando, tá? Ó, Biohazard 3. Meu preferido. Tem um Nemesis. Mais um Biohazard 2. Outro Biohazard 3. Esse aqui, ó. Acho que ele tá aberto. Não, tá aberto não. Show de bola. Outro Biohazard 2. Um Biohazard. Esse aqui é o 1, tá? Esse é o 1. Ó, mais um repetido. Valkyrie Profile. Joguinho de RPG aí, original do Play 1. E mais dois aqui que chegaram. Infelizmente esse aqui quebrou. Quebrou a capinha no transporte. Ó, não sei se dá pra ver, ó. Infelizmente, né? Esse aqui é de Dreamcast. E um Summon Knight 2. Também a capinha aqui acabou se trincando no transporte. Beleza? Esses daqui foram os jogos. E tem mais itens aqui, tá, gente? O que eu gosto é de ver isso aqui, ó. Esses acessórios bem conservados, hein? Ó. Controle azul do PlayStation 3. Muito bem conservado. Top. Tem o controle também do PlayStation 2. Ocean Blue, hein? Olha. Que coisa bonita, hein, gente? Que show. Na primeira caixa veio um. Um Play 2 desse aqui. Completo com dois controles azuis. Ó, mais um controle de cor, né? De edição aí do PlayStation 3. Na primeira caixa veio um PlayStation 3 Scarlet. Vermelho, né? Que essa aqui é a edição vermelha do Play 3. Muito bonito. Vendeu super rápido. Todo mundo queria ele. Até eu que tava anunciando queria ele. Mas agora, né, que... Agora tá complicado. Não deu pra mim pegar esses itens ainda. Play 3 eu já tenho na coleção. Então tá de boa. Vamos lá, ó. E o último controle de Play 2, ó. Esse aqui é aquele cinza. Muito conservado também. Olha. Tá top, hein? Gostei. E eu vou mostrar pra vocês agora o que sobrou da caixa grandona. Que ainda sobrou alguns itens, tá? Galera, agora essa daqui é a parte da caixa que sobrou, tá? É a primeira caixa. Sobraram alguns bonecos action figures, tá? Alguns bonecos action figures aqui. Eu não vou saber o que que é, pois eles são de anime, tá? Então vocês me ajudem aí nos comentários. Sobrou esse aqui, show de bola. Tem essa mocinha aqui também, ó. Tem ela de outras cores também. Mas, poxa. É muito bonita. Ó, tem ela vermelha. Eu acho que ela existe do mal, né? E tem uma outra aqui também. Que ela é amarela. Tá? Aí eu não sei. Não sei se ela tem transformações diferentes. Vocês me ajudem aí, tá? Aí, essa daqui também sobrou. Que eu acho que deve ser a versão dela aí mais... Mais de boa, né? Deixa eu ver se vai dar um foco aqui. Ó. Bem legal, gente. E essas action figures aqui tá num preço muito bom. Tá 100 reais, ó. Cada uma, tá? Essas daqui que passaram. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Alguns livros que vieram também com artbook. Show de bola também, ó. Tem esse livro aqui. Aí tem um monte de artbook aqui dentro, ó. Esses daqui eu nunca vi. Tá? Tem um item aqui, ó. Show de bola. É o Sengoku. Esse é o Chiazuri Box. Nossa, é um negócio muito legal. Esse aqui é do Playstation 3, ó. Olha que legal. Tudo dourado. Dourado. E tem muita coisa aqui dentro. Fica só vendo. Tem... Aqui... Aqui é o manual. Esse aqui é o manual. Aqui tá o jogo. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. O jogo. Com o manualzinho também do jogo aqui. Show de bola. Tem... Tem mais outra camada aqui embaixo, ó. Isso aqui... Eu creio que é um artbook. Ó. É. É um artbook, ó. Muito legal. Bem completo. Olha. Tem também aqui mais um negócio. Esse item aqui, ele é todo recheado de coisas, hein. Ó. Aqui tem mais um papelzinho, que eu não sei o que que é. E aqui, gente. Eu acho que aqui deve ser a... Mais um cereja do bolo, né. Esse aqui é um tablet. Que ele fica passando os... Ele fica passando ali imagens dos personagens do jogo, tá. E aqui você pode conectar também, ó. Coisas USB e tal. Acho que dá pra você colocar suas fotos. Acho que aquele... Esse aqui é aquele negócio de foto digital, sabe. Muito legal. Aí aqui tem um botãozinho, ó. Que você vai passando as fotos. Show de bola. Só que esse aqui, ele só funciona conectado na tomada, tá. Então tem aqui o carregadorzinho dele aqui, ó. Então não dá pra me ligar aqui. Tem que estar na tomada. Esse item é muito show de bola, hein. Curti demais. Próximos itens são mais jogos, tá. Tem aqui, ó. Monster Hunter do Nintendo Wii. Tem mais um outro aqui, ó. De Nintendo Wii. Todos eles tem luvinha, tá. Tem luvinha. Tem os manuais. Tá completasso, sabe, né. Esses itens japoneses são demais. Ogre Battle do Nintendo 64. Completinho também. Mario Party 1 do Nintendo 64. Eu tenho aqui uma coletânea do Medalha de Honra. É uma coletânea aqui do Medalha de Honra. E também do Monster Hunter do Playstation 2, ó. Todos os japoneses. Tá, jóia? Tem essa casezinha aqui, ó. Para o Nintendo Switch. Edição do Splatoon. Ó, que legal. E outra edição especial do Playstation 2. Ó, esse aqui eu não sei qual que é o nome do jogo. Mas, cara, olha só o capricho desse jogo, viu. Olha só o capricho. Que pena que os jogos... Os jogos americanos, né. Não sei se tem assim. Mas, muito jogo japonês vem assim. É muito show de bola, né. Tá aqui o jogo. Vamos lá. Vamos conhecer aí, ó. Quem puder falar o nome desse jogo aí nos comentários, fale. Porque eu já esqueci. Antes do vídeo eu lembrava. Ó, tem aqui alguma coisinha. E um artbook muito bonito, ó. Ó, com os personagens e tal. Cenas. Legal, ó. Que... Para quem curte, né. Reproduzir os desenhos. Tem uns esboços aqui atrás, ó. Olha que legal. Bem show de bola, tá. Outra coisa que sobrou foi isso aqui. E tem mais outros... Outros books aqui também, ó. Esse aqui eu acho que é um jogo. É, é um jogo. Tem um logozinho aqui da Playstation. Vamos lá. Tem a luvinha. Ah, tá aqui, ó. Ó. Olha que legal, hein. Show de bola. E mais um... Eu acho que esse aqui também deve ser um artbook, né. Vamos ver. É, é um artbook mesmo. De ponta cabeça. Olha que legal, hein. Mais um artbook. Show de bola. Tenho aqui também um... Só que eu acho que esse aqui é um livro. Esse aqui é um livro. Xenosaga. Xenosaga. Ó. Bom, é um livro. E tem algumas figuras, né. Totalmente em japonês, tá. As últimas coisas que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. É um itemzinho que é do... É um jogo do Nintendo Wii. Que eu não lembro o nome, ó. Aí tem todos os... Tem os bonequinhos dele, né. Esse aqui eu nunca joguei, gente. Ó. Tem mais coisas aqui, ó. Já peguei mais aqui, ó. Pra poder melhorar aí... A velocidade do vídeo. Tem bastante coisa. Ó. Tem muita coisinha aqui, ó. Show de bola, hein. Curti. E pra finalizar, gente, ó. Eu tenho aqui as ediçõesinhas do Mario Kart. Olha que show. Show. Não sei se vai focar, mas tem aí o Mario. Tem o Yoshi. Olha. Legal, hein. Mais um Mario aqui. Esse daqui é aquele negócio que dá um plus na coleção, né. Se deixar de enfeite. Deixa bem legal. Princesa Peach. Parecendo a Penelope lá do... Da Corrida Maluca. E o último, o Toad. Bom, gente. Então esses foram os itens, tá. Mas é aí esquecendo. Olha só. Veio aqui, ó. Uma sacolada. Ó. Coloquei aqui na sacola. Esses cards do Pokémon. Eu não sei se é a galera que joga, hein. Galera que acompanha aí joga. Vários cards do Pokémon. Tem uns que são... Ah, acho que são especiais, ó. Esse aqui é o Mewtwo. Não sei se vai focar. Ó, Mewtwo, né. Tem outro aqui também que eu não sei quem é. Aí tem vários, gente, ó. Vários... Vários cards aí do Pokémon. E eles são de plástico, tá. Ó. São de uma qualidade muito boa. Esse aqui eu não sei se o pessoal joga. O pessoal que curte o canal aí se joga. Também tem outros cards aqui, ó. Que é do Dragon Ball. Tem vários aqui, ó. Eles são assim, ó. Lacradinhos. E tem um aqui que veio aberto. Que dá pra ver, ó. E a qualidade é muito bonita do desenho, tá. Parece aquele estrunfo, né, ó. Porque tem aqui, ó. Os poder, né. Poder de ataque. De defesa. Olha que show. Muito legal. Doutor MacGero. Esse aqui deve ser o Gohan. Gohan Super Sayajin. Que show, hein. Tranks. Olha. Top, hein. Gostei desse aqui, ó. O Piccolo. Piccolo. Gente, então esse foi o vídeo, tá. Quero agradecer a presença de todos vocês. E lembra-los que todos esses itens aqui estarão disponíveis pra venda, tá. Se tiver interesse, o WhatsApp e o Instagram está aí na descrição. Precisando crescer a coleção, só chamar. Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL